A queda de mais um ministro, ele é proveniente exatamente da podridão do sistema político que está envolvendo todos os partidos políticos do nosso país. Por isso, o governo Temer não se estutentará. É hora de que o próprio Congresso Nacional fazer a tal da reforma política que todos brigam para poder, digamos assim, recompor a democracia do nosso país. Da forma como a política brasileira foi implementada, sem ter uma diferença entre o que é o público e o privado, ele está fazendo acontecer tanto no governo Dilma quanto no governo Temer. Agora, acontece que há uma diferença entre o governo Dilma e o governo Temer, porque o governo Dilma saiu das urnas, portanto saiu da força da vontade do povo. Então, quem tem condições de retomar o seio normal da democracia é um governo nascido da força da vontade do povo. Por isso, é que mesmo a briga para Dilma voltar, ela tem que voltar sob outras condições da própria política, que inclusive ela cometeu alguns erros na própria relação política, por causa desse sistema já falido de um presidencialismo de coalizão política que não se sustenta com uma política que não seja do fortalecimento dos partidos e de uma política que resolva o problema do financiamento de campanha.